Pessoal, bom dia! Eu vou gravar esse vídeo para mostrar as plantas que eu vou levar para a exposição de Rio Claro e explicar como funcionam as categorias da caoda. Mostrando as plantas que eu estou levando e em qual categoria que cada planta encaixa. Infelizmente, nós não vamos conseguir levar todas aquelas plantas ali. Porque a gente está indo no fiorino e como o fiorino é pequeno, nós vamos ter que fazer uma seleção das plantas. Então eu vou mostrar agora para vocês as plantas e as categorias. Pessoal, agora eu vou estar gravando, mostrando as plantas que a gente possivelmente vai levar na exposição e explicando as categorias da caoda. Aqui nós temos a categoria 1, que são as plantas naturais brasileiras. Iniciando por aqui, a gente tem as valquerianas, que possivelmente devem ser jogadas para a categoria de sazonais. Existe essa possibilidade no regulamento, que as plantas que apresentem uma quantidade muito grande de floração, por estarem no seu pico, podem ser jogadas em uma categoria sazonal. E como a gente está no áudio da floração da catileia valquiriana, e por ser uma planta que os colecionadores gostam muito, elas devem ser jogadas possivelmente em uma categoria de sazonal. Tendo um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar, só de valquiriana. Aqui nós temos uma valquiriana vinicolor. Planta que é muito boa de forma para vinicolor, né? É uma planta lá do cruzamento, lá do Orquídeas S, do amigo Elton e do amigo Thales. Aqui nós temos uma valquiriana tipo, outra valquiriana tipo, e mais uma valquiriana tipo. Todas essas três plantas são cruzamentos do Geraldo de Divinópolis. Todas elas muito boas, de pétalas, de triangulação. Aqui nós já temos uma valquiriana, que é um cruzamento também de Divinópolis, só que do José Geraldo. Valquiriana tipo emoção. Muito boa também de pétalas e séculas. E aqui essa terceira valquiriana, é a valquiriana Perseidas, que é um cruzamento, lá do Orquidário Jordão, São Paulo. E fechando a categoria 1, mas não devendo ser julgada como sazonal, a gente tem aqui uma púlmila rubra. Planta muito bonita, tem uma coloração muito forte, planta de uma forma muito boa, diferenciada com a espécie, planta que é encontrada ali na região do Espírito Santo, Minas Gerais, Serra da Canasta, e ela fecha a nossa participação na categoria 1. Iniciando aqui, a gente tem a categoria 2. Categoria 2 são as plantas estrangeiras. Essa aqui é uma ludimaniana, a gente chama ela de atropúlpura, porque ela tem a coluna do labelo toda, de uma coloração mais forte. O labelo e a coluna toda coloram, a gente chama ela de atropúlpura. E também de pincelada, porque ela tem um ligeiro pincelado, nas pétalas, é uma planta estrangeira da Venezuela. Passando para cá, a gente já tem essa triane cerúlio pincelada, que já é uma planta colombiana, uma planta bem grande, com um tom cerúlio, com um plano, com quatro florações. E temos também essa outra triane, também com a coluna atla, que é uma coluna colorida, um quase penta-flama, que são as duas pétalas e as três setas flameadas, por isso a gente fala penta-flama. Um vaso que está muito bonito, um arranjo muito bonito, conjunto, né? E é aqui que encerra a nossa participação na categoria 2, que são as estrangeiras. Passando aqui para a categoria 3, a gente tem esse híbrido, muito grande, de uma coloração muito bonita, que é um BLC, Gondisela e Chivó. A categoria 3, são as plantas híbridos, cruzamentos da categoria 1, 2, né? E a gente tem somente essa planta, nessa categoria. entrando aqui para a categoria 4, a gente tem esses dois ossídeos, que é esse aqui, um ossídeo muito comum, que é o Alohá, também conhecido como fogo de ouro, um ossídeo com a floração bonita, mas uma planta muito comum. mas a beleza do arranjo passa a ter interessante, nem que seja para colocar a nossa bancada lá da exposição mais bonita. Do lado dele a gente tem um ossílio Twink, um ossílio bem chatinho de cultivo, mas que tem uma floração bonita, floração bem cheia, né? Se tratando dessa categoria, que se avalia na verdade somente a floração, né? As outras categorias a gente tem uma avaliação da forma. Essa a gente tem a maior característica pela floração. Passando dessa categoria, a gente entra na categoria 5, e aí a gente tem, né? Essa ali pára e grossa, uma planta terrestre. Temos esse Paiocalante Criptonite, uma planta também muito bonita. E temos o nosso destaque, que é esse Epidemus Stanfordiano, que a gente entende ser a melhor planta que a gente está levando para a exposição. Quantidade de floração muito grande, muito harmônica, mais de 1.800 flores, nessa floração. As flores, elas são pequenas, tem um perfume muito bonito, um desenho, uma coloração variável. essa planta já é antiga, até bem tempo que é cultivada, então ela é o nosso destaque. Saindo da categoria 5, a gente entra na categoria 6, e aqui a gente tem as Vandastas, que são as nossas preferidas, né? Essas três Vandastas, elas têm uma forma muito boa, elas são bem redondas, coloração bem diferenciada, essa aqui é bem pintada, tem um contorno, essa amarela aqui tem uma coloração muito bonita. Essa amarela, vocês podem perceber, que ela tem cruzamento de Sanderiana. Toda vez que a planta tem, essas duas, pétalas de baixo, diferente das de cima, isso é um indício de que há uma Sanderiana no cruzamento. Sanderiana, ela tem essa diferenciação. E aqui nós temos uma outra Vanda, de uma coloração muito bonita, muito diferente, rara, uma Vanda de cruzamento, não é uma Vanda de meia extrema, que está com a floração de maior intensidade. E finalizando, a gente tem esse Vasco com Chilha e Salsicha, que é o cruzamento de uma Vanda com o Reconchilha. a Vanda é a Vanda Salsicha e o Reconchilha é aquele Coaleste Blue, que tem a sua tonalidade azul, o abelho bem azulzinho, e a planta recebeu bem a característica. Coração bem grande, unida, bem interessante. E aí é que a gente encerra as nossas plantas. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. E aí é que a gente encerra a Vanda com o Reconchilha. Vamos lá. Vamos lá.